Música Sou do marão e voa magenta lá Ela não me soca, ela me toca, vai ficar Só fé pro clima, comigo vem falar Do que é isso que eu sou de final, não é condenar Deste brilho que é bom, que eu sei fazer te achar São as coisas que estão, que a tueste é pastigar Tá com as mães, que eu ajudo a fazer Clarice é o vento, eu nem gosto, não é condenar É só o amor, é só o amor É só o amor, é o amor É que nos deixa, balanços e senhores Quando era o mundo do vento, é mais é derrubar Coréia que eu sou, é Que ela é culpa? Coréia que eu sou, é que eu sou, é que eu sou Coréia que eu sou, é que eu sou, é que eu sou, é que eu sou Apenas o nosso tempo é realmente um dos juntos O que podemos fazer é que o Brasil O que o Brasil é frequentemente o mesmo É que o Brasil é o sempre Então devemos nos preocupar O que, do que, do que, já que o Brasil é um dos anos Quando eu tenho pensado Eu não estou falando do mundo também O Brasil é um mesder Quando eu tenho acabado Para o mundo foi E esse dia mesmo Ele é um dos anos Ele é um desfantado Ele é um dos anos Não é problema, se o caso vai acabar Por um barco mortalho, melhor que eu vou comprar Só o calor, é só o calor Vem, 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 vem Todos os senhores, vai ver tudo Eu quero valer o bar É fora de lute, não sou o pé Eu quero governar São os tubarões 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau!